Música E fala galera, Kratos Crafetinaria com mais vídeo E hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Um pouco, meio um vídeo pra ajudar vocês inscritos Que estão querendo ser youtuber de Minecraft e tal, beleza? Então, mas primeiramente já peço aí o like de vocês Que o like é muito importante para o apoio do canal E também queria que vocês estivessem se inscrevendo e ativando as notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo E também que compartilhasse pra todo mundo o nosso canal aí, beleza? Também queria pedir pra vocês seguirem eu no Twitter e no Snapchat Que vão estar aí na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Então estamos aí com mais um vídeo E hoje eu vim trazer um vídeo que é Eu vou estar mostrando pra vocês um gravador Que ele grava, ele é um gravador próprio só pra Minecraft, beleza? Então o download vai estar na descrição pra vocês Direto da Play Store, ele é gratuito E ele é um gravador muito bom, qualidade boa E tem um empenho muito bom na hora que você está gravando a Minecraft, beleza? O aplicativo não tem segredo Basta você ter o Minecraft instalado no seu celular E você está baixando este aplicativo aqui pra vocês Vocês baixando, vocês vão abrir Aí você vai estar aqui nessa tela aqui Aí nessa tela aqui você só vai estar clicando aqui na gravação aqui Do negocinho da filmagem ali em cima E aí você clica aí no Minecraft E vai estar começando a estar gravando Eu só não vou poder entrar Porque eu estou com outro gravador Como vocês podem ver aqui Estou com outro gravador aberto E não tem como eu estar abrindo dois gravadores Mas no caso ele vai estar No caso ele vai estar entrando no seu Minecraft aqui normalmente E pra vocês verem que não está erro Daí você vai estar entrando no seu Minecraft E vai estar jogando aí normalmente E ele é muito eficaz, galera Ele não trava na hora que você está gravando, beleza? Mas então, galera, o vídeo fica por aqui Dá aquele like e zique no canal É nóis, valeu, fui Segue lá no Twitter, valeu E obrigado E até o próximo vídeo E também queria que vocês deixassem perguntas no Twitter O que eu posso estar trazendo aqui no canal, beleza? Falou! E até o próximo vídeo